Olá galera do Superaprova, tudo bem? Aqui é a Priscila, professora de Sociologia e hoje nós vamos dar continuidade a nossa temática sobre movimentos sociais, conquistas de direitos e cidadania. Na aula de hoje nós vamos dar seguimento aos movimentos sociais no contexto brasileiro, mas agora a gente vai abordar o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens e o MPL, o Movimento Passe Livre, também aí muito cobrado de vocês nos diferentes vestibulares e no Enem, tá certo? No esquema de estudos que eu deixei para vocês, tem um documentário sobre o MAB, Somos Todos Atingidos, que vai estar disponível aqui neste link e uma leitura do texto do MPL, que o Movimento Passe Livre e a Luta por Transporte Coletivo no Brasil, o caso do MPL Joinville, da autora Roberta Lara Rodrigues da Silva, para vocês aí darem uma focalizada, uma aprofundada no estudo de vocês, tudo bem? Vamos lá, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, ele vai surgir na década de 70, no contexto de crise energética mundial, mas esse é um movimento que vai ser só oficializado em 1991, então anotem, assim como o MST e uma série de outros movimentos, eles vão eclodir nesse contexto aí da década de 70, reivindicando mudanças sociais no país. As demandas desse movimento, os objetivos, o projeto do MAB, tem como o quê? Socorrer e amparar as populações afetadas devido ao processo de construção das hidrelétricas no contexto nacional, bem como atuar nas discussões relacionadas à utilização dos recursos hídricos e energéticos no país. Então, o que o MAB está levantando a bola aqui? Olha, nós temos que desenvolver o país, nós temos que aprimorar a utilização desses recursos energéticos, mas nós temos que pensar também na população, em como a população ela vai ser afetada nesse processo de desenvolvimento do país. E um dos lemas do MAB é água e energia não são mercadoria, certo? Então, desse processo aí de mercantilização desses elementos que deveriam ser patrimônios da humanidade, certo? No ano de 2015, o movimento vai ganhar maior visibilidade, principalmente ao rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, localizado em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, sendo um dos poucos movimentos que se mobilizaram em prol das populações atingidas pelos dejetos das barragens de minério da Vale. E atualmente, o movimento está atuando novamente pela defesa das populações atingidas pelos dejetos da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, ocorrido aí nesse ano de 2019. Então, aí nós vemos dois grandes desastres ambientais, crimes ambientais, promovidos por uma empresa, no qual a população ficou totalmente desamparada. E o movimento está dando subsídio para essa população, organizando de diversas maneiras esses indivíduos para reindicarem seus direitos e tentarem minimamente serem ressarcidos de suas perdas, que as perdas humanas não tem como elas serem devolvidas para essas pessoas. Então, vai ser um movimento social que ele vai estar discutindo essa questão da utilização desses recursos energéticos, como eles são implementados no contexto nacional e como eles atingem essa população. Nós não podemos deixar a população desamparada em prol dessas implementações. O movimento Passe Livre, por sua vez, ele vai surgir oficialmente em 2005, em Porto Alegre. Mas sua atuação vai estar relacionada a quê? Na melhoria do deslocamento urbano manifestando-se desde a década de 90. Então, eles vão surgir oficialmente em 2005, mas desde a década de 90 eles estão problematizando essa questão do deslocamento urbano. Suas demandas vão estar relacionadas com transporte público gratuito de qualidade e que proporciona o chamado direito à cidade. O que é isso? Para que os trabalhadores não só acessem a cidade para a realização das suas profissões, do seu trabalho, mas que eles tenham acesso à cidade, à cultura, à educação, a espaços de lazer, que esse deslocamento urbano impossibilita-os por muitas vezes. Muitos residem nas regiões periféricas da cidade e não têm acesso a esse polo cultural dentro dos centros dessas cidades. Então, o que o movimento Passe Livre está problematizando? Olha, essa população trabalha nos centros, mas elas devem ter acesso a esse ambiente cultural, ao lazer, que também está inscrito nessas cidades. E para ter acesso a isso é necessário o quê? Um deslocamento urbano, um transporte público gratuito e de qualidade, que essas pessoas tenham acesso a essa possibilidade, que é um dos direitos também sociais garantidos na Constituição. Então, qual vai ser a forma de organização desses movimentos? Como que eles vão buscar atingir os seus objetivos? Por meio de manifestações, eles visam mostrar a público suas demandas e buscando também o quê? Conter o aumento do valor das passagens de transporte coletivo, que nós vemos aí reportagem outra, ano a ano, sempre aumentando esse valor. Então, eles vão por meio de manifestações buscar se opor ao governo e às instituições, o aumento do valor dessas passagens. Uma das propositivas do movimento, do movimento Passe Livre, para amenizar esses custos, é o quê? Cobrar impostos maiores das áreas nobres das cidades, para subsidiar o transporte daqueles que moram nas regiões periféricas. Então, o que o movimento Passe Livre está sugerindo? Olha, tem um custo baratear o transporte coletivo? Então, por que os governos, as autoridades políticas não cobram impostos maiores de quem vive em áreas nobres das cidades? Certo? Para tentar balancear essa equação. E o movimento, ele vai ganhar esse movimento. Nós vimos que ele surge lá em 90, se oficializando em 2005, mas ele vai ganhar maior destaque, na vida pública, na vida política, em 2013, a partir das milhares manifestações, das diversas manifestações que ocorreram, principalmente na cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, contra o aumento da passagem, incluindo em outras cidades do país. 2013 foi um contexto de bastante mobilização dos movimentos sociais em todo o país, em todo o cenário nacional. E é onde também o MPL vai ganhar destaque nesse contexto. Então, nós vimos aqui dois movimentos sociais dentro do contexto brasileiro, o MAB, Movimentos Atingidos por Barragens, e o MPL. O MAB vai reivindicar uma discussão mais séria sobre o desenvolvimento e aplicação desses recursos hídricos na cidade e como as populações vão serem atingidas mediante essa implementação dessas hidrelétricas. E o MPL está fazendo uma discussão acerca do acesso à cidade, do transporte coletivo gratuito de qualidade para todos, para que as pessoas possam acessar essa cidade, os meios culturais, ao lazer, não apenas direcionar a elas para o trabalho somente, mas que elas possam ter acesso a toda a amplitude da cidade. Então, o MAB está discutindo os recursos hídricos e como a população está sendo afetada frente a isso. E o MPL sobre o transporte coletivo. De reforço de teoria, aqui está os documentários sobre o MAB e o MPL, para vocês aprofundarem sua discussão. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nos vemos nas próximas aulas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho